Olha, de uma maneira geral gostei da partida, acho que enfrentamos, se não a melhor, mas uma das melhores equipes da Série B e uma das equipes que se destacaram aí em cenário nacional, chegando aí a quase decisão de Copa do Brasil, então a equipe de muita qualidade, com um trabalho já consolidado, muitos atletas de qualidade e nós fizemos um jogo bastante equilibrado, um jogo bastante disputado, como foi dito, um jogo de poucas oportunidades claras de gol de ambos os lados, mas um jogo onde foi muito disputado na parte tática, na estratégia, nós montamos uma estratégia de marcar em bloco baixo no campo nosso defensivo para tentar surpreender o adversário nas transições ofensivas, em alguns momentos isso surtiu efeito, nós fomos melhores dentro do jogo, em outros a equipe do América cresceu, foi melhor, eu acho que de uma maneira geral o resultado foi justo pelo que as equipes apresentaram, mas eu saio extremamente satisfeito pelo resultado do jogo de hoje, mais um ponto na classificação, essa equipe que foi muito valente durante toda essa competição de difícil que é a Série B, conseguimos atingir o nosso grande objetivo, temos ainda mais um jogo pela frente, mas fechamos a nossa participação dentro de casa, com um bom retrospecto, com grandes jogos e esperamos poder repetir isso no próximo campeonato com uma grande alteração que é a presença do torcedor, um torcedor que com certeza se sentiu, sempre quis ver o seu time jogando uma Série B de pontos corridos com 38 rodadas, mas infelizmente quando nós conseguimos isso dentro do campo, ele acabou sendo penalizado por tudo o que está acontecendo da fama da doença da Covid aí no país, mas esperamos que no próximo ano com essa vaga garantida o torcedor ele possa estar presente e comemorar os grandes jogos, as grandes vitórias que a gente vai fazer. Um grande abraço, Daniel Paulista, aqui é Carlos Alexandre da TV AN de Porto da Folha. Daniel, o Confiança entrou em campo hoje mais tranquilo do que a equipe do América Minha, time que luta direto pelo título do campeonato brasileiro da Série RB, pelo que o Confiança apresentou o futebol de hoje, foi justo o placar de 0 a 0? Foi justo pelo que as duas equipes apresentaram, nós montamos uma estratégia um pouco mais defensivas porque enfrentamos uma das melhores equipes da competição e uma das melhores equipes que teve uma grande participação em Copa do Brasil, chegando quase a decisão e vencendo grandes equipes aí durante o ano e isso mostra a qualidade do adversário que nós enfrentamos e conseguimos fazer um jogo de igual para igual, equilibrado, com estratégia empate muito bem definida, em determinados momentos fomos superiores, em outros o adversário também cresceu, mas de uma maneira geral, pelo que as duas equipes produziram, o empate acabou sendo o resultado mais justo, mas de uma maneira geral sai daqui extremamente positivo porque fechamos a nossa participação dentro de casa nessa competição, que é uma competição extremamente difícil, mas que o nosso mando de campo foi extremamente importante para que a equipe pudesse garantir aí a vaga para a próxima Série B de 2021. Olá Daniel Paulista, que é a grana Siqueira do Esporte News Mundo. Nos 19 jogos do Confiança em Casa, nesta Série B da temporada 2020-2021, a equipe venceu sete partidas, empatou seis e perdeu outras seis. Para você, esse desempenho foi satisfatório ao longo da competição, dentro de casa? O Batistão foi uma das principais armas aí para a permanência da equipe na Série B neste ano, nesta temporada? Bom, eu posso avaliar o período que eu estive à frente da equipe. O que aconteceu antes da minha chegada, eu não posso avaliar, eu não sei como que estava sendo desenvolvido o trabalho, mas o que eu posso dizer é que a partir do momento que nós iniciamos esse trabalho dentro da Série B, acho que na nona rodada, a equipe teve o seu mando de campo e isso foi determinante para que a gente conseguisse a vaga da próxima Série B. Você falou em sete vitórias ao todo, mas acho que foram seis vitórias somente sobre o meu comando e isso foi extremamente importante nessa trajetória, que é uma trajetória extremamente difícil. Nós, depois que assumimos a equipe, nós nunca entramos na zona de rebaixamento, sempre trabalhamos com uma margem de segurança extremamente importante durante toda a competição, onde algumas pessoas em determinados momentos colocavam já o Confiança como rebaixado, a equipe sempre teve uma atuação segura durante toda a competição. É lógico que em determinados momentos houve uma preocupação maior, mas nada que manchasse a participação que o Confiança teve dentro da competição, uma participação equilibrada, segura, de muito aprendizado, por ser a primeira vez que o nosso clube disputa esse tipo de campeonato de pontos corridos com esse tamanho. Então serviu de muito aprendizado, muitas lições positivas para que na próxima temporada a gente corrija alguns desses erros para que a gente possa ir sempre crescendo e buscando posições melhores. Daniel, boa noite, Antônio Costa, Rádio Felipe. Daniel, depois do empate contra a equipe do América em 0x0 no Batistão, agora é trabalhar o tempo que tem para tentar encerrar o campeonato brasileiro da Série B, quem sabe com uma grande vitória em Chapecoense contra a Chapecoense. Vai ser um jogo difícil, né? A Chapecoense, dependendo dos resultados ainda do final da rodada, vai estar brigando pelo título, como a América também estava hoje. Duas grandes equipes que conquistaram aí esse patamar com méritos pelo futebol, pela organização, pela qualidade do seu time. E o Confiança jogou de igual para igual com a América e a expectativa é que contra a Chapecoense também faça um bom jogo, um jogo equilibrado, organizado. Montaremos uma estratégia, com certeza, para tentar neutralizar os pontos fortes do adversário e a gente, quando tiver condições, tentar incomodar, tentar buscar um bom resultado para fechar essa temporada, esse campeonato, da melhor maneira possível, na melhor colocação possível. Mas nunca esquecendo que o nosso grande objetivo foi conquistado. Então está todo mundo de parabéns, diretoria, jogadores, todos os funcionários, pelo empenho, pela dedicação. O torcedor que acompanhou, sofreu em determinados momentos, mas esteve muito feliz, tenho certeza, pela caminhada de uma forma completa da equipe dentro da competição. Vamos trabalhar em cima dos nossos erros, do que aconteceram durante a competição, para que no ano que vem o Confiança possa fazer uma temporada melhor, procurar se colocar melhor dentro do cenário nacional e atingir todas as expectativas que o torcedor espera.